É o nosso programa Canção e Viola na sua TV, hein gente? Falei que eu ia receber mais gente no programa, vou receber agora no programa Cido Viola e Serginho, lá de Araucária, país aí do Paraná, eles vêm aqui visitar a gente e daqui a pouquinho eles vão cantar um monte, daqui a pouquinho não, vão cantar agora, pronto. Tô, mudei até de ideia, eu ia fazer outro negócio, mas eu vou fazer com eles. Bom dia meus amigos, tudo bem? Bom dia, bom dia Havaí, tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. É um prazer estar de novo aqui no seu programa, apresentando a música nossa aqui no nosso trabalho. Fazia tempo vocês não vêm aqui, né? Fazia um tempinho já, acho que já faz uns dois anos já, né? Fazia tempo mesmo, mas vocês estão bem, né? Estão bem, graças a Deus, estamos tocando o barco pra frente, não podemos parar, né? Verdade. Vamos tocando o barco com fé em Deus e pena tábua, que nem diz a gíria da turma, né? Sim. E vamos trabalhando aí, fazendo o modão, as músicas e eu mais o Serginho. É isso aí, grande abraço Havaí, bom dia povo querido. É uma honra novamente estar em seu ótimo programa, sempre estamos te acompanhando no YouTube. Mas a gente tem bastante audiência pra região de Curitiba também através da internet. Tem muita audiência, né? Verdade. Inclusive eu mesmo curto o seu programa. Olha que bom, tá vendo? Bacana. Eu fico contente, hoje eu pedi pezinho aqui, eu vou fazer esse cantão punhado aqui. Bom, vamos começar com o Meu Sítio, Minha Vida? Vamos lá. Pode ser? Pode ser. Ô, Sítio Viola e Serginho cantam aqui no Canção em Viola, vamos ver. Velha porteira, novamente eu abri. Mais uma vez estou pisando nesse chão, foi a saudade que me fez voltar aqui. Sinti o querido, minha terra, minha paixão. Dou alguns passos, já visto minha casinha, peito dispara, é tão grande a emoção. É nessa hora que as lágrimas logo rolam, saudade é tanta, não caber no coração. Ai, aqui voltei, voltei de novo pro meu pedaço de chão. Já na chegada uma orquestra de passarinhos, o balé das andorinhas, que linda recepção. Ai, aqui voltei, sou sertanejo, sou da roça, sou caipira. Sou caboclo que ama a natureza, tudo aqui é uma beleza. Meu sítio é minha vida. Dou alguns passos, já visto minha casinha, peito dispara, é tão grande a emoção. É nessa hora que as lágrimas logo rolam, saudade é tanta, não caber no coração. Ai, aqui voltei, voltei, voltei de novo pro meu pedaço de chão. Já na chegada uma orquestra de passarinhos, o balé das andorinhas, que linda recepção. Sou caboclo que ama a natureza, tudo aqui é uma beleza. Meu sítio é minha vida. Aí, muito bem, você tá curtindo aí o Canção e Viola, Cido Viola e Serginho, 41, é o telefone deles, 998-4758-15. Isso aí? Exatamente. Pra você contratar eles pra fazer show aí em toda a nossa região, não é mesmo? Ó, essa música aqui, a valsa do amor também é do Sérgio, né? É Sérgio Filjeira. É isso aí, Sérgio Filjeira da Silva, tá? Mais uma composição minha. E graças a Deus, essa música aí tá rodando bastante nos casamentos, rapaz. É mesmo? É, tá virando já a valsa dos casamentos, que coisa boa, né? Que bom, rapaz. Tá rodando pelos amores, né? Ai, que beleza. Vamos cantar ela? Vamos lá, então. A Valsa do Amor, chama Cido Viola e Serginho. A mulher que eu amo comigo vai dançar a valsa do amor. Rosa branca, tão bela, floriu o jardim do meu coração. Você me completa, é a minha alegria, minha linda flor. Rosa branca, tão linda, perfumou minha vida com seu grande amor. O nosso amor nasceu para durar a vida inteira. O nosso amor é o caminho certo da felicidade. Seguem pedra e espinhos na estrada da vida, vamos encontrar. Mas o amor que Deus uniu, ninguém vai separar. A mulher que eu amo comigo vai dançar a valsa do amor. Rosa branca, tão bela, floriu o jardim do meu coração. Você me completa, é a minha alegria, minha linda flor. Rosa branca, tão linda, perfumou minha vida com seu grande amor. O nosso amor nasceu para durar a vida inteira. Seguem pedra e espinhos na estrada da vida, vamos encontrar. O nosso amor. O nosso amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Mais o amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Mais o amor que Deus uniu, ninguém vai separar. Muito bom aí, ó, Valsa do Amor. Essa música aí é do Cido Viola e do Serginho, também tá nesse projeto novo aí. 41-998-4758-15. 998-4758-15. Aproveita que vocês estão com a garganta aquecida. Quanta Mulher Bonita é pão demais, né? Ah, Pai, Quanta Mulher Bonita tá no ECD também deles, no Trabalho Novo. Nós vamos curtir agora. Quanta Mulher Bonita, com Cido Viola e Serginho. Vamos lá. Vamos lá. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Mulherada se agita, é a coisa mais bonita. Dançando ao som da Viola. A Mulherada de hoje em dia gosta mesmo é de modão. De festa sertaneja, da festa do peão. De chapéu, calça apertada, bota e cinturão. Com seu jeito atraente, ela conquista a peão valente, ainda toma seu coração. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Mulherada se agita, é a coisa mais bonita. Mulherada se agita, é a coisa mais bonita. Na prova do tambor, ela enfrenta touro bravo e cavalo pulador. A galera do chapéu, bate palma e assumir. Coragem, força e beleza. Mulherada tem com certeza e todo mundo admira. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Mulherada se agita, é a coisa mais bonita. Dançando ao som da Viola. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Quanta Mulher Bonita tem aqui agora. Mulherada se agita, é a coisa mais bonita. Dançando ao som da Viola. Cido Viola e Serginho no Canção em Viola. Até ornou, nem diz outro. Até ornou. 41-998-4758-15. Nós vamos de música. Vamos cantar, meninos. Vamos cantar Velho Retrato. Velho Retrato. Do Júnior Galinari. Júnior Galinari, lá no Estado de São Paulo. Né, Serginho? A mesma estrada me levou de volta. Quem sabe agora eu volto a sorrir. Eu fiz de tudo pra viver a vida. Mas minha vida ficou bem aqui. Ouço murmuros de águas correntes. O galo índio sobre o morão. O velho e feco aos seus braços robustos. Formam o cenário do velho sertão. Trago o guardado junto aqui comigo. Meus velhos pais de uma recordação. Levo no bolso o velho retrato. Já tatuado no meu coração. Minha mãezinha me recebe sempre. De braço aberto em calor sem fim. E no retrato sob a penteadeira. Vejo meu velho me dizendo assim. Filho querido, você é bem-vindo. Pois essa casa é o seu lugar. Pena que o velho já tenha partido. Não está aqui para me abraçar. Trago o guardado junto aqui comigo. Meus velhos pais de uma recordação. Levo no bolso o velho retrato. Já tatuado no meu coração. Já tatuado no meu coração. Trago o guardado junto aqui comigo. Meus velhos pais de uma recordação. Levo no bolso o velho retrato. Já tatuado no meu coração. Muito bem. Cido Viola e Serginho cantando aqui no Canção e Viola. Oh, meninos, vamos cantar mais uma música? Vamos lá. Eu gosto que as pessoas chamam eu de menino. Me sinto mais joves. Isso. Fico mais joves. E velho não existe, né? Só... O tempo que passa. Essa música chama O Som da Viola? O Som da Viola. Mais uma composição minha e eu quero aproveitar também o gancho, né? Estamos começando um novo trabalho agora. Eu sei que tem muito compositor bom, tá? Que ainda não é conhecido, tá? Por gentileza, mande nesse telefone que sempre está passando aqui na tela. É suas composições. Estamos começando a selecionar, né, Cido? Para o nosso terceiro trabalho agora. Exatamente. E vamos com fé em Deus e Nossa Senhora, né? Então, pessoal, ó, esse telefone que está aparecendo no seu vídeo aí, ó, para você entrar em contato e mandar as composições aí, pessoal, os compositores de uma região que tenha músicas boas, ó, manda aí para eles. Estão selecionando o repertório, ó. Cido Viola e Serginho, tá bom? Olha o telefone aí no vídeo. Vou repetir aqui. 41-998-4758-15, beleza? E quem quiser ligar para a gente também para fazer uma apresentação, um showzinho, né? A gente tem a banda da gente. A gente leva a banda e a dupla. Ser show e tudo mais, né? Isso. Pode ligar nesse telefone também. Com certeza, tá bom? Vamos curtir, então. A música chama O Som da Viola. Quando escuto o som da viola, as lágrimas logo rolam. Sobre esse peito sertanejo. Perto de um fogão de lenha, cantando moda sertanejas, Ouvir a voz do meu pai e o som da viola. Cada moda que ele cantava, lindas histórias que emocionavam, Preservava com amor e respeito a cultura sertaneja. Hoje eu sigo a tradição do meu pai querido, morta sertaneja. Canto com os amigos, carrego em meu peito uma grande herança, a sua viola. Viola, quando escuto o seu som, me emociono e começo a chorar. Sinto saudade de um sertanejo, ao som da viola me ensinava a cantar. Viola, minha viola, com o som da terra e suas cordas estão. Quero honrar o que o meu pai cultivava, pois sou sertanejo de raiz e tradição. Chora, viola, com o som da terra e suas cordas estão. Hoje eu sigo a tradição do meu pai querido, morta sertaneja. Canto com os amigos, carrego em meu peito uma grande herança, a sua viola. Viola, quando escuto o seu som, me emociono e começo a chorar. Sinto saudade de um sertanejo, ao som da viola me ensinava a cantar. Viola, minha viola, com o som da terra e suas cordas estão. Quero honrar o que o meu pai cultivava, pois sou sertanejo de raiz e tradição. Chora, viola, com o som da terra e suas cordas estão. Quando for para a Alcalha, visite também, filho Viola e Serginho. Com certeza, com certeza. Agradeço realmente que vocês desejam aí uma boa viagem de volta. Vocês estão com a fotógrafa aí, fala o nome dela. É a minha esposa, a Marina. Ah, a dona Marina está aí também. Está me acompanhando aqui. Já bem-vinda, viu Marina? Bom, a gente tem pouco tempo de conversar, às vezes as pessoas chegam, a gente está gravando, né? Então fica, mas seja bem-vinda sempre aqui, está bom, dona Marina? Então, um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você, a sua casa e a sua família grandemente. Que você seja feliz, porque Deus é bom, porque Ele ama você e porque você merece, está bom? Um ótimo domingo a todos. Um ótimo domingo a todos.